Em 2010, assumiram mandatos provisoriamente em janeiro. Os deputados tampão vão receber salários de mais de R$ 26 mil e 13º proporcional. Além disso, tem direito a verba mensal de gabinete de R$ 78 mil para o pagamento, por exemplo, de funcionários, auxílio moradia no valor de R$ 3.800 e cota parlamentar usada para pagar itens como passagens e gasolina. Somando tudo, no mínimo, o custo mensal de um deputado federal passa de R$ 138 mil. Não faz sentido um deputado assumir um mês em recesso. Não vai ter o que fazer, não vai se aprovar nada, não vai se legislar nada. Acho vergonhoso. Mas se a determinação é que quem estivesse no exercício receberia, e ele nomeado, merece receber. Infelizmente. Alguns projetos de emenda constitucional propõem acabar com a posse do suplente durante o recesso e antecipar a posse dos deputados eleitos para o dia 1º de janeiro. O suplente pode trabalhar independentemente das sessões, visitando ministérios, fazendo contatos políticos, estudos, apresentando projetos de lei que sejam. Então a questão aí é provar que efetivamente eu, enquanto suplente, assumi no mês de janeiro, mas efetivamente trabalhei e, portanto, eu teria direito aos meus vencimentos. Lobal, essa é a grande reclamação do povo brasileiro, ser representado por alguém que não foi eleito pelas urnas. É uma coisa, uma vergonha, porque é vontade política para modificar. Deve ser muito difícil modificar uma situação como essa. Deixar esse mês, como já é recesso e como certamente esse custo que, do ponto de vista do orçamento federal, não é tão grande, mas é um orçamento que não se paga pela presença, mesmo que fosse maciça, mesmo que fosse uma entrega permanente de projetos de lei, de estudos, como disse o nosso representante aí, não é uma coisa racional. Só contribui para cair a credibilidade e desmoralizar ainda mais a figura do legislativo. Alguma coisa tem que ser feita para uma situação dessa não se repetir. Afinal de contas, nem eleitos foram, está certo? Inclusive existem aqueles puxadores de voto. Isso foi debatido hoje também, o puxador de voto, o sujeito dá um monte de televisão para ele, ele ganha lá um milhão de votos e leva quatro, cinco deputados. Isso tudo por força das coligações. Uma vergonha, tem que acabar com coligação. Agora, William, 138 mil por mês, é por isso que todo mundo quer ser político lá em Brasília. Como pode um país que está numa miséria danada como o Brasil, com 138 mil por mês de gastos? Isso é falta, amor à camisa. Esse povo não tem amor à camisa. Está todo mundo lá para enriquecer.